E aí galera, aqui é o Jorge Nascimento do Descobrindo América A gente veio aqui para poder mostrar para vocês vários predinhos iguais Esse aqui é bem pertinho da minha casa E a gente vai mostrar para vocês hoje uma raridade Que é uma planta parecida com a minha Parecida não, igual a minha O design interno A distribuição interna mais renovadinha Com algumas coisas extras aí No primeiro andar, na verdade vai ser esse cara aqui Esse cara aqui Que a gente vai mostrar para vocês, tá? Mas só para vocês verem, já estão ficando acostumados com esse tipo de prédio, né? Então é isso aí Fiquem com o vídeo aí, espero que vocês gostem E é isso, tem piscina, tem quadra de squash Tem um monte de coisa aqui, quadra de tênis Enfim, vamos que vamos Fica com o vídeo aí Vamos lá para frente da casa Bom, vamos lá Vamos lá para dentro E ver aqui Então começou na varandinha 102, o número do apartamento Como vocês já sabem nesse modelo Vocês já viram Máquina de lavar, máquina de secar A lavanda de vocês fica do lado de fora E essa planta, para minha surpresa Ela é igualzinha a minha planta Ou seja, a lareira está ali O janelão está aqui E enfim A única diferença que eu estou notando aqui Lógico, eles pintaram e tal O piso parece ser o antigo mesmo É piso mesmo, tile Mas é o antigo mesmo Fizeram alguma coisa ali em volta da vareira Não tem aquela plata ali Mas é só botar aquele suporte para botar as meias de Natal Só botar ali E dar Pintaram a casa toda E ali, no meu caso Ali, aquela abertura não é tão grande Porque tem os gabinetes de cozinha na parte de cima Só tem uma abertura aqui Na parte de baixo aqui Tem os armários aí E depois a abertura aqui para esse lado aqui Então essa bancada ficou bem mais aberta Ampla E ficou bonita por causa disso aqui Eu gostei dessa bancada aqui Deu um visual mais clean Ficou bem legal O que vocês acharam? O restante é praticamente a mesma coisa Closet aqui no cantão O meu tem mais prateleiras Mas é esse closet aqui Aqui também tem um outro canto na cozinha Então também tem outro closet aqui Esse aqui é igualzinho A mesma prateleira e tal Os armários estão nas mesmas posições Geladeira, fogão Bancadinha central Máquina de lavar louça Está tudo na mesma posição Só abriu aqui Que não tem aqui Lá em casa tem armário aqui também E tem uma abertura um pouco menor Que deve vir daqui Para cima É armário Beleza? Então eles cortaram ali E meteram aquelas duas luzes ali Os dois spots E achei que ficou legal Deu um ambiente mais clean E deu um visual legal Porém perdeu os armários ali Você tem menos armário agora na cozinha Tem esses daqui Esse daqui E esses daqui Só Aqui tem um sugar Lá na minha É o micro-onda Aqui também é um sugar Então Essa é a diferença Aqui Ar condicionado Igualzinho E aquecedor de água Caldeira, né? Banheiro social Um No meio do corredor Também na mesma armação A diferença é que a minha Tem um outro armáriozinho ali em cima Aqui O controle está no mesmo lugar Aliás O controle eu acho que vai estar igual O quarto Onde é gravado O meu escritório Lá onde é gravado Os vídeos do canal A minha mesa Fica ali no canto Com as lâmpadas E aqui nessa parede Você tem Um cartaz da Shooter Wars Tem o closet ali Ali tem outro cartaz A minha guitarra Está pendurada aqui Então É Igualzinho Só que está Um visual mais clean Não sei se é porque está aberto Está sem móveis E tal E aqui é a suíte Igualzinha A minha suíte A diferença é que o meu É piso laminado de madeira E aqui É tile Na casa toda E aquela janela ali Também ficou No mesmo lugar É a mesma janela O walk-in-in closet Do mesmo tamanho Da mesma arrumação A única diferença É que a minha Tem o sótão Aqui ainda Porque está no segundo andar Eles não tem isso É laje Concreto E aqui O banheiro da suíte O banheiro da suíte Onde Também tem a mesma Organização Lá de casa A mesmíssima Organização Inclusive aquele Coisa na parede Lá Aquilo ali Exatamente igual O chuveiro é diferente Porque eu troquei o chuveiro E tal Mas Igual Lá em casa Também tem quatro lâmpadas Assim Igualzinho Só que Esse meu vidro Espelho é maior Lá até em cima Aqui Esse bancadinho aqui Parece ser novo Então bem bacana Também Então deram uma Uma guabirada Legal aí Nesse apartamento aqui Pra Vendê-lo E eu achei legal Então Não esquece de se inscrever Dar aquele like No canal Compartilhar esse vídeo Deixar sua sugestão Que é muito importante Pra gente Aí você já deve Tá perguntando Poxa Jogão Você vai embora Sem mostrar o preço Ou não Vou deixar aquela minha A famosa Descrição aqui Tá aqui Ó Ó a câmera Lá na sombra Não sei se o editor Consegue pegar Mas o preço é 95 mil Eu não sei se vocês Estão conseguindo ver O 95 mil Mas tá ali 95 mil Beleza? Espero que vocês Tenham gostado Aí Eu gostei Dessa arrumação Que eu moro Uma igualzinha Esse aqui Valeu Um abraço Tudo de bom Fiquem com Deus E vejo vocês No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti